Este ano que passou trouxe lições e desafios, mas também serviu para nos lembrar que precisamos dar valor para aquilo que há de mais precioso, aqueles que amamos. Neste Natal de 2020, o Poder Executivo de Pão de Preta deseja a todos que possamos estar ao lado dos familiares e amigos mais queridos e celebrar as bênçãos que temos recebidos pelos caminhos. Boas festas e um maravilhoso 2021 repleto de saúde, alegria e prosperidade. Uma mensagem da Prefeitura Municipal de Ponte Preta.